Cortou para o pé direito, cruzou na entrada da pequena área, o gol de letra, gol, 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 Robro Negro! Gabriel! Gol! Gol! É gol! E feliz, não! Pedro, Gabriel! É gol! O meu time é a alegria da cidade! Sete minutos do segundo tempo! E a semimetra, o golino fez um defesaço, é verso, faz a seleção agora na pequena área, e aí estava o Gabriel! Gabriel, mandou e vendou para o fundo do gol! Insistentes reclamações dos jogadores do Ceará, aproxima o gol assistente, o gol está validado, o gol está valendo, está valendo o gol de Gabriel na ilha! É a explosão da torcida do Brunegra, campeã brasileira de 87, e na Copa do Brasil de 2008! Confirmado o gol de Gabriel, para o Leão sair da zona de rebaixamento! Sai de lá! Sai de lá da zona de rebaixamento, Leão! Ruge forte no Brasileirão Leão! Fica Leão na primeira divisão! Fica Leão na primeira divisão! Gabriel abre o placar da ilha, Esporte 1, Ceará 0, no lance, Gormora! Gabriel...